Visão de rua, eu vim do gueto onde é estreito e resolve no pente Enquanto vocês acham que vão pro topo Eu já dropei o mundo de skate Mais uma criada, mina de quebrada Revolucionando na cena do rap Eles me ligam, tentam me alugar Mas o respeito não passa em xeque Passa mais um ano e eu tô no corre Pra que eles que acharam que eu ia desistir Eu não passo pano, só passo visão Através do meu dom, assim que eu aprendi É o poder e eu tô no comando Desculpa, mas agora vão me engolir Sabe o que eu acho mais engraçado Aquele que critica não para de ouvir Mais uma ovelha negra Que se revelou Levando o rebanho nas costas Virei a preferida do pastor Mais uma ovelha negra Que se revelou Levando o rebanho nas costas Virei a preferida do pastor Tô mais um destaque que não tem desfoque Do lixo ao luxo eles estão em choque Vários querem estar no meu lugar Mas pra chegar onde eu cheguei Vocês vão ter que apanhar Livre pelo mundo sempre pra voar Correndo pelo meu e eu quero alcançar Se acha que um dia eu vou parar Até depois da minha morte vocês vão me ouvir cantar Mais uma ovelha negra Mais uma ovelha negra Que se revelou Levando o rebanho nas costas Virei a preferida do pastor Oh 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 E aí